Olá, eu vim aqui conversar com vocês sobre a importância da atividade física e a saúde mental. Ela é muito importante e nos ajuda muito, mas tem algo que ajuda ainda mais, escolher uma atividade física que te dá prazer, que você gosta. Então, tente, experimente, prove, até você acertar aquela que mais você gosta. O sono é muito importante, um sono de qualidade. Então, prepare o seu quarto, ele deve estar bem escuro, arejado, se desconecte dos eletrônicos. E algo bem importante, respeite as 7, 8 horas de sono regulares. A alimentação é muito importante e para a nossa saúde mental também. Descasque mais, desembale menos, escolha comidas bem variadas e não esqueça de se hidratar, se hidrata bastante. 2 a 3 litros de água por dia, ok? Você sabia que é essencial a gente separar e organizar o nosso tempo conforme a nossa rotina diária? A gente sabe que temos muitos compromissos de trabalho, compromisso pessoal, mas tem algo que a gente não pode deixar pra trás. O nosso tempo de lazer. Você já percebeu o quanto é bom ficar junto com os amigos? Então, amizade é sinônimo de saúde mental. Procure ficar entre as pessoas que você gosta, que te fazem bem. Cultive os seus amigos, as suas amizades. Os procure. Por exemplo, se tiver vontade, pode até ligar pra algum deles agora. Legenda por Sônia Ruberti